Hoje apresentamos um importante indicativo de lei para que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, possa doar a todos os alunos da Rede Público de Ensino Municipal um fardamento. Eu já fui de escola pública, eu sei o quanto é importante você ter uma camisa nova, um calção e principalmente também um tênis. Estudei no Bela Vista, ia de chinela para a escola, uma vez até brincando com os amigos, fui chutar uma lata, cortei e foi o pé, não tinha condição de comprar um calçado. E isso é a realidade de muitos alunos da Rede Público, principalmente da periferia. Sabendo da sensibilidade do nosso prefeito, doutor Pessoa, nós colocamos esse indicativo de lei e tenho certeza que será aprovado. Isso será de grande importância para a autoestima dos nossos alunos, isso será de grande importância para aqueles que hoje precisam de um calçado para ir à escola para dar passos mais firmes para o nosso futuro, que é a nossa educação.